Não nos tornamos ricos com o que gastamos, e sim com o que não gastamos. Com essa frase de Henry Ford, a gente vai iniciar o vídeo de hoje com a lenda da Binary. Não existe um grupo de WhatsApp, não existe um trader que trabalhe pelo menos há seis meses na corretora, não existe um canal de YouTube, um dono de canal YouTube que não conheça, obviamente, o Pledge Trader e muito menos o robô Megalodon. E nesse vídeo eu vou te dar esse robô Megalodon e fique comigo até o final que eu vou mostrar para você como funciona esse robô, que é o robô que está presente em mais de 30 países, o primeiro robô do canal e tem sua marca registrada no Brasil, Pledge Trader. Vamos lá. Então, o robô já está aqui, estou na minha banca de 10.005 dólares, a maior banca do Brasil. Vou voltar para a conta virtual nesse exato momento para vocês confirmarem que de fato estou em conta virtual. Certifique sempre quando você for adquirir um robô, um produto, que a pessoa faça operações voltando da conta real e da conta virtual. Como, por exemplo, vou voltar para a conta real para você não ser enganado, não ser mais um iludido, para ficar rico em opções binárias. Então, estou voltando agora na conta real, vou ligar o robô Megalodon, vou aqui na pasta, load, vou selecionar o robô Megalodon, robô com a fama internacional. Não existe uma pessoa no planeta que nunca quis ter esse robô depois que viu ele rodando. Então, o robô Megalodon, ele já está aqui, os blocos já estão atualizados. Banca real, posso movimentar essa banca, nada é alterado, porque só o Pletsch Trader é o único trader que eu aparei quanto real. Quero agradecer, a gente passou de 2 mil robôs vendidos para o planeta inteiro. Quero agradecer a todos vocês, agora vamos retornar para a nossa aula. Vou selecionar aqui nosso amigo Luiz Mário de Volta Redonda, olha, bem perto, bem perto mesmo. Ele mandou mensagem aqui dizendo que ele está com uma banca recentemente, uma banca de 200 dólares, ele quer saber como que eu vou bater minha meta, qual o limite de perda, etc. Então, para configurar, a gente vai para a planilha do canal Pletsch Trader, a planilha mais segura, que ela é exclusiva para quem faz o cadastro na corretora. Eu vou te fazer uma pergunta, você só opera em conta virtual, está com banca quebrada, nunca colocou saldo? Esquece, faço cadastro agora na Deriv pelo link que está na descrição, que eu vou te dar essa planilha e você vai ver o porquê que ela é totalmente diferente de todas as outras que você viu. Aqui nessa coluna de banca, a gente vai selecionar a banca para uma banca de 200 dólares, eu vou selecionar e vou limitar, demarcar de uma outra cor, já tem 1,88. Já sei que a minha meta diária é 1,88, pouco é muito, no final do mês dá um montante legal. Se você acredita em que você vai fazer 10, 15% no dia, escreve nos comentários aqui e depois que você tentar, você me chama aqui, que vai ser mais um que vai vir chorando. Então, não acredite em sonhos, se você conhece alguém que te falou que dá para fazer 10, 15% no dia, coloca nos comentários aí que eu vou te dizer o que vai acontecer com a sua banca. O valor inicial, o banco de 200 dólares, eu dei o enter, a planilha já me deu o meu limite de perda. Então, eu sei que a minha meta é 1,88 e o stop loss é 30. E aqui, selecionando se a meta foi batida ou não, vou voltar. Já estou com o robo megalodão, eu vou dar o play no bot megalodão. O único trader que, além de operar tudo de em conta real, eu posso movimentar a janela. Eu não faço igual muitos traders que já mostram as operações sendo realizadas, já mostram a operação feita. Aqui a gente mostra desde o início. Então, eu estou com o bot megalodão, eu não fiz nenhuma pré-análise, porque eu quero mostrar por que esse robô é diferenciado. Além de ser o primeiro robô do canal Pledge Trader, ele trabalha com o sistema de proteção avançada intergaláctica do canal Pledge Trader, de recuperar o que perdeu. Então, as sequências de loss extremamente altas não nos afetam com tanta agilidade. Observe que quando ele faz uma entrada, ele aposta 0,35 e depois ele não dobra para 0,70. E o que ele faz? Ele sempre vai recuperar o que perdeu. Por isso, o robô megalodão tem sua fã mundial, pioneiro, o primeiro robô a fazer isso. O único, muitos canais tentam copiar, replicar. Todo mundo quebra-banca, todo mundo é fracassado, porque a nossa configuração é exclusiva, é avançada, não tem como ser reconhecida. Só os clientes do canal Pledge Trader. Muita gente me manda mensagem e fala, Pledge, comprei o megalodão de outra pessoa, mas eu só quebro a banca. Eu falei, exato, porque você vai quebrar. E depois que eles compram, os nossos produtos, eles estão batendo a meta, eles estão fazendo dinheiro. E eu fico muito feliz com esse feedback, porque trabalhamos muito para ser o topo. O canal Pledge Trader hoje é o maior canal do Brasil de robôs. Só mais de mil vídeos de operação. São robôs em quatro continentes do planeta. Só mais de 40 países utilizando os robôs do Pledge Trader. O que você está esperando? E aqui é o bot megalodão, que está uma linda operação. São 11 wins e 4 loss. Isso é algo assustador, impactante. Você vê um robô em conta real, numa banca monstruosa com maior trader de opções binárias da Deriv. Está aqui, fiz 2 dólares e 17. Você quer ganhar esse robô? Fica comigo que eu vou te dar ele robô. Eu vou te dar três chances agora de você ganhar esse robô. Estou indo agora para o meu treinamento de robôs. O treinamento com 15 robôs, onde eu forneço para vocês, com o objetivo de te ajudar. Eu quero te ajudar. Eu sei que você já perdeu muito dinheiro com opções binárias, mas e aí? O que você vai fazer agora? Você vai comprar o mais barato? Você vai comprar o mais caro, milagroso? O que você vai fazer depois que assistiu esse vídeo? Eu tenho treinamento para você. Pessoas que estão vendendo o curso a 4, 5 mil reais. Fica comigo e eu vou te dar esse robô mega lodão hoje. Robô ícone do canal. Você vai conhecer no módulo 1 a se conhecer e a cadastrar na corretora do depósito, mais o saque, a planilha oficial, a configuração do robô, análise gráfica para iniciantes sem enrolação, utilizando os robôs. Eu vou te dar 15 robôs com as aulas em conta real, o único canal que faz isso. O único treinamento do Brasil 100% em conta real. O único treinamento reconhecido pela experiência do canal, o de maior canal de robôs. O que você está esperando? Ih, calma. Eu ainda te apresento o brinde do canal. Inclusive, eu te dou dois robôs. Dois robôs oficiais do canal. Cada robô nosso, para você ter ideia, custa 397. Meu Deus, esse curso vai custar 2, 3 mil reais. Calma. Presta atenção. Você vai aprender também o meu segredo de operação, que vale mais de 20 mil reais que eu investi nesse curso. Mais de 20 mil, com tudo que dá certo, eu coloquei aqui. E presta atenção, porque além disso tudo que vocês estão vendo, além de tudo que eu estou passando, vocês vão aprender o que eu faço antes, durante e depois da operação. E esse treinamento, que poderia custar 4, 5 mil, igual o bando de Zé Roela está vendendo o curso aí, em conta virtual, ele está por 12 de 59,70 ou 5,900 a vista. Deixa uma vez no mês de você sair para zoado e você vai aprender a fazer dinheiro com o maior trader da Deriv do Brasil, o maior canal disparado. O nosso canal não tem dois anos. É o maior canal todo mundo quer acompanhar. Ninguém faz vídeos sem olhar os vídeos do canal Fletch Trader, porque nós somos a referência. O que você está esperando? E vou te dar um presente agora, um dos presentes do vídeo de hoje. Você acredita no meu treinamento e você recebe dois robôs. Mas, se nesse vídeo, no dia de hoje, você não receber o robô Arpia dos robôs curtidos, eu vou te dar o robô Megalodon nesse treinamento. O que você está esperando? Corre para lá. Agora, gostou da habilidade monstruosa do Megalodon de recuperar a configuração avançada do canal Fletch Trader? Esse robô, você vai colocar agora o seu nome, o que você achou do canal com o seu e-mail, que a cada 200 comentários eu vou sortear esse robô Megalodon. Pode comentar quantas vezes quiser. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ganhar dinheiro juntos? Esse é o Bot Megalodon.